Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade! Espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense Sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela Alô Comunidade! Bom dia, eu sou o Cláudio Bermaciel E eu, Gabriela Bettengen E agradecemos a sua companhia nessa manhã de sexta-feira, 28 de julho Estudantes dos Ensinos Médio, Técnico e Superior Têm até o dia 15 de agosto para se inscrever no processo seletivo De preenchimento de vagas de estágio remunerado Para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Canela O edital traz todos os detalhes da seleção Que tem inscrições gratuitas, com realização da prova online no dia 20 de agosto As inscrições deverão ser feitas pela internet Através do site do CE www.cerrs.org.br Ou junto aos postos de atendimento do CE, em Gramado, na Avenida das Hortências 2040, sala 6 O edital completo pode ser acessado pelo site canela.rs.gov.br Uma amostra do que a colônia produz de melhor na cidade É a 29ª edição da Festa Colonial de Canela Que acontece até domingo, dia 30, das 10 às 22 horas, na Praça João Corrêa O evento conta com espaços que oferecem gastronomia típica, produtos da agroindústria, como geleia, salames e licores Entre os produtos que mais fazem sucesso na festa estão os bolinhos de batata, as cucas e os pães que saem quentinhos de fornos artesanais Um dos grupos mais tradicionais dos bailes gaúchos, o Rainha Musical, prepara uma baita apresentação neste sábado, dia 29, às 19 horas, na Praça João Corrêa O grupo vai trocar seus sucessos, com destaque especial para a música guardanapo E segue a programação diária com os artistas locais Hoje, dia 28, o grupo Retruco, das 19 às 21 horas Amanhã, dia 29 do sete, Éder Castro, das 21 às 22 horas Domingo, dia 30 do sete, na parte da tarde, Amantino Silva e o Trio da Serra, das 15 às 17 horas E na parte da noite, grupo Surungaço, das 19 às 21 horas O secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira, reforça o convite para participarem da festa Gostaríamos de lembrar e convidar todos para amanhã nosso grande evento Que é com o Rainha Musical aqui na Festa Colonial Reforçando que é o último final de semana, esperamos todos que venham curtir Está muito bacana, o pessoal está gostando bastante, bastante animação Esperamos todos aqui amanhã, Rainha Musical e aí mais algumas atrações durante o dia ainda Contamos com a presença de todos A Festa Colonial segue até 30 de julho, das 10 às 22 horas, na Praça João Corrêa E é promovida pela Prefeitura de Canela através das Secretarias de Turismo e Cultura E Obras, Serviços Urbanos e Agricultura Com cooperação da Emateria RS Ascar e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela Colaboração da Cervejaria do Farol e Cicrede Pioneira, 120 anos E na noite desta sexta-feira, serão realizadas mais três partidas no ginásio do bairro Santa Marta Válidas pela terceira rodada da Segundona de Futsal de Canela Os jogos são pela chave A Às 20 horas, o Casablanca entra em quadra com o desafio de conquistar a segunda vitória consecutiva Diante do Saiki, que perdeu na rodada de abertura e busca a recuperação no campeonato Na sequência, às 21 horas, o Guará Futsal faz a sua estreia Enfrentando o Manipulados, que vem de um bom resultado na primeira rodada Fechando a noite de jogos, às 22 horas se enfrentam Amigos, Mercado Tiririca e Certinho Eventos O campeonato segue na segunda-feira, dia 31, com mais três confrontos pela chave B Às 20 horas, o time 8h30 contra Hortências Futsal Às 21 horas, MB Sport Santa Marta contra Calhas Canã Santa Fé E às 22 horas, Ajax contra União Rancho Grande Obrigada pela sua companhia, um bom final de semana e até segunda-feira Alô, comunidade! Um informativo da Prefeitura de Canela Nossa terra, nosso povo, nosso orgulho